As portas da igreja foram abertas logo cedo, como de costume, e durante todo o dia, devotos vieram celebrar e homenagear São Judas Tadeu, conhecido como o santo das causas impossíveis e dos desesperados. Ele é um dos santos mais populares da igreja católica. Nasceu em Canadá, Galiléia, e foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Em todo o país, o dia 28 de outubro é marcado com missas, ações de graça, muitos pedidos e agradecimentos. Aos 21 anos de idade, o jovem Rubens tem muitos motivos para comemorar a data. A devoção começou na infância. Morava em São Paulo, praticamente perto do santuário de São Judas, na estação São Judas lá. Então, minha avó era muito devota de São Judas. Então, todo ano, no dia 28 de outubro, a gente acordava cedo e eu junto com ela íamos para o santuário para participar das celebrações, para passar no pé do santo da imagem de São Judas que tinha lá. Hoje, ele é servo da pastoral da liturgia e pratica a devoção religiosamente. A rotina de um devoto é sempre estar rezando para o santo. Então, não tem um horário. Deu aquela vontade de você rezar, se você está precisando de alguma coisa, algum pedido, algum agradecimento, a gente recorre ao santo. Então, a gente vai, ajoelha, acende uma vela a ele, agradece, faz os pedidos, participa da missa e sempre propaga a devoção também a outras pessoas. Assim também como o seu José Roberto, que começou uma novena dois meses antes do dia de São Judas Tadeu. Já está fazendo já uns 15 para 20 anos, mais ou menos, que aí eu aprendi com a vizinha. Quando falta dois meses para o dia de São Judas, a gente começa uma novena em casa, eu e minha esposa, e vem terminar essa novena hoje aqui na igreja. Segundo ele, na hora de pedir, vale para todos os santos. A gente cobra todos os santos, né, e a gente não sabe qual que é a graça, mas que a gente sempre apela para ele, a gente apela. E este ano, teve novidade para os fiéis na celebração. O Vaticano concedeu ao Santuário de São Judas Tadeu de São Paulo, uma relíquia do santo, que está aqui em Poços de Caldas. A relíquia é composta por um fragmento do fêmur do santo. É ele que já esteve aqui na paróquia em 2012, né, e então, assim, é uma graça muito grande você poder estar diante de um santo, né, porque é um fragmento, é um pedacinho. Mas para a gente que tem fé, a gente está diante de um santo. Fiel a São Judas, Dona Zezé hoje conduziu o terço, um momento inesquecível. Nós rezamos todo domingo o terço das mulheres. E hoje, às três horas da tarde, viemos aqui para rezar o terço das mulheres com a presença de São Judas Tadeu, né, por ser o dia 28. E a importância do rosário é pedir pela paz nas famílias, né, que Nossa Senhora pede muito, para que a gente continue rezando o rosário para obter as graças necessárias. Amém. 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 Obrigado.